Ponte de Lima recebe por estes dias o primeiro estágio da equipa nacional de paracanoagem que visa o trabalho de preparação para a época de 2022. Sou o mais jovem da seleção, já aprendi muito, mas ainda tenho muito que aprender e pronto, dá-se uma experiência fantástica estar aqui em Ponte de Lima, isto aqui é fantástico. Nós estamos em preparação para as provas que se avizem aí, o campeonato do mundo, o campeonato da Europa e estamos a começar a treinar forte que é para nos prepararmos para essas provas mais importantes. Realmente é a primeira vez que estou cá em Ponte de Lima e estou a adorar. O clube é muito conhecido pelo país todo, principalmente pelas pessoas que praticam a modalidade e o facto de eu treinar numa baía, a água salgada, vamos dizer que é totalmente diferente e treinar aqui é muito satisfatório, pelo facto da paisagem envolvente, a água pura, eu treino a água salgada e é uma experiência muito boa, muito boa mesmo. Eu já conheço Ponte de Lima há alguns anos porque sou um fã aqui da zona do Minho, em termos de alimentação, que é uma coisa fora de série, em termos de comida. E sim, estamos a gostar bastante do espaço, nunca viemos aqui treinar e está a ser muito agradável. O estágio está a correr bastante bem, muito embora a corrente esteja forte, o vento também, mas temos de nos habituar a todas as condições e sem dúvida que aqui o Rio e o clube têm as condições todas que nós necessitamos e andamos a trabalhar para as provas internacionais deste ano, sobretudo as internacionais, uma taça do mundo e o campeonato do mundo e campeonato europeu, são esse o foco. Os objetivos para os próximos tempos estão já bem definidos. Os nossos objetivos prendem-se precisamente com a calendarização internacional que está disposta e planificada, nomeadamente a participação no Mundial que será no Canadá, em Halifax, Nova Escócia e também o europeu, duas semanas a seguir, que se há realizado na Alemanha, mas antes disso temos uma taça do mundo na Polónia. Estamos a seguir planeamente no ano pós-Jogos Paralímpicos, efetivamente tivemos um período mais longo de pausa porque foi o ano após os jogos que os atletas necessitam de recuperação, mas temos aqui um problema que é precisamente uma redução do tempo de preparação para os próximos jogos de Paris, portanto só temos três anos. A amizade com o Fernando Pimenta e com o treinador Helio Lucas contribuiu para que a seleção arrumasse a Ponte de Lima. Uma das razões para estarmos aqui é a relação que temos se calhar com o Fernando e também com o Lucas, com o treinador dele. Temos uma boa equipa nacional em termos gerais, não só da Paracanoagem, mas todos os atletas da equipa nacional em geral mantêm uma boa relação na participação em campeonatos internacionais e representações portuguesas. A seleção de Paracanoagem treina em Ponte de Lima até este sábado. A seleção de Paracanoagem treina em Ponte de Lima.